Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou trazer para vocês aqui ideias utilizando este garrafão. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve para não perder mais nada. E para a primeira ideia, nós vamos começar aqui tirando, então eu estou cortando aqui com o estilete, essa parte aí de plástico e é só desmontar porque eu quero essa parte aí inteira. Agora vamos começar aqui com a parte do vidro do garrafão e eu vou usar aqui um verniz craquelê. E vamos começar pintando, passando com um pincel, passo uma camada bem generosa de verniz craquelê e eu estou passando diretamente o verniz porque eu quero que a garrafa tenha uma transparência. Então eu não pintei ela antes por isso. Agora que o verniz já está todo seco, eu passei embaixo, depois passei em cima. E vamos dando pinceladas de um lado para o outro, assim, sem nada muito certo mesmo. E aí você escolhe se você vai passar uma camada espessa ou uma camada mais fina. e vai passando em tudo e depois deixa secar. Eu sempre acelero a secagem com um secador, então eu também fiz isso na parte do verniz, tá? Aqui, ó, já ficou, já sequei a parte de cima, então já craquelou. Olha como fica bonito. Essa tinta, ela é um pouco fosca, mas é esse detalhe que eu queria. Se você quiser que fique brilhosa, depois, final de tudo, é só passar um verniz brilhante. E aí agora eu faço na parte de baixo, eu sempre faço em duas etapas para poder segurar melhor. Já está toda prontinha, já sequei com o secador. E eu vou fazer aqui uma decupagem. Então, para cortar o guardanapo, é sempre legal vir com o pincel úmido, marcando onde a gente quer cortar, para poder dar um acabamento melhor. Ou você pode rasgar direto, só que às vezes acontecem alguns acidentes. Então, assim é mais garantido. Então, rasga tudo aí, pega a parte que você vai usar. E eu escolhi esse aqui com pássaro. E aí agora já está todo certinho, tá vendo? Tem que ter paciência para fazer esse trabalho, tá? Passa aí onde você vai colocar o guardanapo. E é um macete aqui, molha o dedinho para poder soltar o guardanapo. Facilita bastante. E aí vamos soltar as duas películas do guardanapo e deixar só uma, que é a que eu quero usar. Cola aí, vem com um saquinho e com as outras partes do guardanapo a gente vem alisando tudo. E aí aqui, como eu não sabia o tamanho certo de passar a cola, eu vou passando aos poucos, para facilitar. Então, passa a cola, vem com um saquinho e vai alisando tudo aí. Se você não quiser fazer essa parte da decupagem, quiser deixar só o craquelê, passa um verniz que fica lindo também. Ou pode passar cola branca. E aí agora aqui, eu estou passando mais uma camadinha de cola para decupagem por cima, que é para proteger. Eu achei que fosse precisar dar um acabamento em volta do guardanapo, mas não foi necessário. Já ficou exatamente como eu queria. E para embelezar aqui do lado de fora, eu peguei essa minha linha aqui dourada, que eu sempre estou usando aqui no canal. Medi aqui o tamanho que eu queria e dei várias voltas para ficar grossinho. E aí é só amarrar aqui para dar um detalhe a mais. E eu acho que combinou bastante. Gostei muito do resultado. Dá um nozinho, ó. E aí agora corta as pontinhas para poder se soltarem, porque a gente foi enrolando, né? Arruma aí os fiozinhos da maneira que você preferir. E tá pronto, gente! O que vocês acharam dessa ideia? E aqui eu queria essa transparência, porque eu vou colocar esse fio de LED para ser uma luminária. E ficou uma graça, eu amei. Quando tá no escurinho, você acende, fica um ambiente muito aconchegante. Eu adorei essa luminária. E é um vaso decorativo também. E vamos começar aqui riscando com uma caneta de CD aí, uma canetinha que vocês tiverem, que dê para ver a marcação. Risca aí a mão livre mesmo, da maneira que você quiser, o formato que você desejar. E vamos usar aqui biscuit. E pode ser qualquer cor, porque nós vamos pintar depois. Então eu tô usando aqui esse verde. E depois de massagear bem o biscuit, vamos aqui fazer uma cobrinha. E para colar na garrafa, eu tô usando a cola instantânea, porque é melhor para prender, é um pouco mais rápido do que a cola branca. Mas você pode usar também a cola branca, tá legal? E deixa colado aí. E vamos colar aí nas marcações que eu fiz. Então eu deixei uma parte aí em cima, do meio. E fiz um desenho aí no meio da garrafa. E também na boca da garrafa. Para decorar aqui, eu tô usando essa esteca. Essas estecas que eu uso, elas são de bolo. Então ela foi bem mais barata do que se comprar para biscuit. Tá? Escolhe um formato. Se não tiver, você pode usar a tampa de uma caneta. Para dar uma amassadinha aí, dar uma decorada. Então também dá para improvisar, gente. Aqui na parte de cima também. E eu deixei secar de um dia para o outro. Não ficou ainda totalmente seco. Mas já tá bem durinho. Então já dá para começar a trabalhar. Aqui eu tô usando uma tinta acrílica branca. Não achei necessário passar o primer antes. Então já tô direto passando a tinta acrílica aqui, branca, na garrafa. Porque eu quero que esse fundo seja branco. E vamos passar aí na parte de baixo. E nessa parte aí também, da boca da garrafa. Que é onde eu vou decorar. Agora que já tá seco. Vamos passar aqui, ó. A base para tinta craquelex. Da acrílex. Então passa aí em tudo. Eu passei uma camada bem generosa. Passa onde tá pintado. E agora para pintar, eu tô usando aqui um cinza. Também craquelê. E vai pintando assim aleatoriamente. Passa de um lado, passa para o outro. E a tinta tava um pouco grossa aí nessa parte. Então ficou uma camada fina. Mas quando você quer que o craquelado fique fino. Você passa uma camada fina. Quando você quer que o craquelado fique mais largo. Você passa uma camada mais grossa. Aqui ó. Eu acelerei o vídeo para vocês verem craquelando. E já fiz também a parte de cima. Então reparem que o craquelado ficou pequeno aqui. Para dar o acabamento. Eu tô usando essa tinta da metal color aqui. Chumbo. E eu acho que deu um efeito incrível. Mas se vocês quiserem usar um biscuit também. Já colorido da cor que vocês quiserem. Também dá super certo. Aqui já tá pintadinho. Se você quiser, você já pode parar por aí. A garrafa já ficou linda. Mas eu vou fazer também uma decupagem aqui com um pedaço de guardanapo. Que eu já tinha aqui uma sobra. E aqui a cola para decupagem. Então passa um pouco de cola aí. Espalha com um pincel macio. Como eu sempre faço aqui, gente. Alguns trabalhos já de decupagem que eu fiz. E vamos colocar aqui um saquinho. Para esticar bem aí esse guardanapo. E após dar uma esticada. Já passa também mais uma camadinha de cola. Para decupagem. Aqui eu sempre uso o secador para dar aquela acelerada na secagem. E tá pronta a garrafa, gente. O que vocês acharam dessa ideia? Se vocês quiserem também, pode utilizar com pisca dentro. Pode usar para colocar flor. Ou decorar assim mesmo. O que vocês acharam dessa ideia? Deixa aqui para mim nos comentários a sua ideia preferida. Estou usando aqui um garrafão. Divinho esse garrafão. Eu resolvi pintar com a tinta fosca. Para ficar um pouco diferente. E eu vou riscar aqui uns arabescos. Aleatoriamente. Mas você pode pegar algum desenho que você ache legal da internet. E fazer também. O que eu estou mostrando aqui é a técnica. E você pode adaptar. E para riscar, eu estou usando um lápis de olho prateado. Porque aí eu tenho uma visão melhor aqui. Do desenho. E para vocês verem como funciona. Eu estou usando aqui a cola lantejoula. Para colar aqui. Plantilhas. E que no caso também. Você pode usar ervilha. Então é só ir colando, gente. E vai decorando aí. O garrafão. Da maneira que você achar mais bonito. Pode fazer mandala. Depois eu tive várias ideias. Então se você quiser. Ver as ideias que eu já tive aqui. Mais vídeos de garrafa. Deixa bastante like aí para mim. Que isso ajuda no crescimento. E eu entendo. Que vocês gostaram do vídeo. E querem mais vídeos como esse. Coloquei também no gargalo aqui. Para dar um acabamento. Fiz uma florzinha. E é só ir criando. Depois eu passei uma segunda camada. Dessa tinta fosca. Para poder pegar as lentilhas. E dar mais um acabamento na garrafa. Que a princípio eu pintei ela. Com uma camada fina. E é só ir pintando tudo aí. Vai preenchendo. Eu pinto a mesma coisa. Pinto um lado. Seguro o outro. Depois pinto o outro lado. Porque eu acho que isso me facilita. Mas cada um tem o seu jeito de pintar. O que importa aí. É pintar. Depois de tudo pintadinho. Vem com o pincel vassourinho aí. Passando e espalhando. Com pouca tinta. Para ele poder espalhar bem. Simples. Dá um pouco de trabalho. Não nego. Demorei bastante fazendo. Mas o resultado é incrível. Acho que fica muito lindo. E dá para decorar uma estante. E o que é que vocês acharam. Se vocês chegaram aqui até agora. Deixa aqui para mim no meio dos comentários. Garrafão. E eu vou saber que vocês acompanharam a gente. Até esse momento do vídeo. Deixa aqui também para mim. Qual foi a sua ideia favorita. Clica aqui ó. No próximo vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.